O designer da Bethesda falou pra galera o porquê que não vão mudar de engine, eles não vão trocar a sua engine por uma engine nova, algo que muitos pedem depois de alguns problemas técnicos, limitações técnicas dentro do Starfield, que a gente viu lá o caso tudo que aconteceu, de muitas reclamações, parte culpa óbvio desta engine. Mas aqui o cara veio falar né, o design da Bethesda chegou a falar o porquê que eles não vão trocar e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso né, eu já tenho minha opinião sobre o porquê que eu acho que não é uma boa ideia pra minha Bethesda trocar de engine, mas a gente vai falar sobre isso novamente e eu vou dar os pontos aqui. Então antes da gente começar o vídeo, meus bonitos, não se esqueça, não se esqueça o likezão, se inscreve aí no canal, deixa aquele like aí que eu vou ficar melhor, cada like aí ó, meu nariz vai ficando melhor, que tá muito entupido isso aqui mano, meu olho tá quente velho, não aguento, vai embora a gripe, pelo amor de Deus. Bem, primeiro vamos ler a alegação aqui do Dev né, e aí depois a gente entra nos detalhes da história né. O Portal Video Gamer teve a chance de entrevistar o design chefe de Skyrim, um ex-designer de sistema de Starfield, o Bruce Nesmith, onde ele explicou porquê a Bethesda não quer mudar de engine. De acordo com o Bruce, os jogos antigos da Bethesda, como Morrowind, foram desenvolvidos sobre a engine e sobre o nome da game Bryon né. No entanto, certo ponto, a Bethesda criou a sua própria engine a partir dessa game Bryon, e assim nasceu a Creation Engine, que é a engine que eles usam até hoje, inclusive tem esse símbolo aí né, que o maior ele deve conhecer né. Diversos jogos foram feitos nela, enquanto Starfield foi desenvolvido na Creation Engine 2, o Bruce Nesmith observa que a transição pra Orion Engine, por exemplo, levaria muitos anos para o estúdio. Ele falou o seguinte, Game Bryon não é mais um negócio já faz tempo, mas essa engine tem sido constantemente ajustada, atualizada e refinada pra fazer exatamente os tipos de jogos que a Bethesda cria. The Elder Scrolls, Fallout, Starfield, e ela está perfeitamente ajustada pra esse tipo de jogo. Mais ou menos também né. Tá, recentemente a 343.5.0 oficialmente ter abandonado a Split Space Engine e adotado o uso da Real pra seus projetos. Muitas empresas têm adotado o Real Engine, que é uma ferramenta óbvio que poderosa né. Mas, caso a Bethesda faça a mesma coisa, além de levar vários anos, também levaria outros efeitos negativos, como atraso no desenvolvimento e um longo processo de treinamento e um custo enorme. É isso que eu venho falando há um tempo né. Eles devem migrar pra o Real Engine, você tem que fazer uma análise do custo-benefício. O custo de migrar pra o Real seria todo o desenvolvimento inicial que você teve que fazer, é basicamente resetar o projeto né. Calçar o que você já está acostumado pra fazer na o Real. Ah, você tem que tentar aprender o que você está acostumado a fazer com a Real. Sério, vou apenas dizer um número que certamente não é um número real. Um ou dois anos de trabalho técnicos apenas pra trocar para a Engine que está. Então, mais trabalho além disso pra ajustar, ajustar o jogo, trabalhar nele. Esse é o lado da penalidade, esse é o lado do risco. Entretanto, Bruce Nesmith admite que há um certo grau de dívida técnica no Creation Engine da Bethesda. Assim como a maioria dos motores gráficos, mudar pra Real poderia resolver alguns desses problemas, mas na maior parte, isso não faz muita diferença. O benefício é que você perde muita dívida tecnológica. A parte da Game Braille, que eu não ficaria surpreso em descobrir que a Bethesda não consegue mais compilar, porque o código fonte inicial, original, simplesmente não compila mais. Você só precisa usar o material compilado como está. Mas discutir se você deve ou não usar essa Engine ou aquela Engine, a Engine está a serviço do jogo. O jogo é bom? Não importa qual seja a Engine. O jogo é bom. Vamos jogar o jogo. Então, basicamente, cara, ele tem essas alegações sobre a Real Engine, né? Vamos lá. Por que eu concordo em partes com o que ele falou aqui? Cara, a Real Engine, primeira coisa, é que ela não é mil maravilhas. A Real Engine 5, a maioria dos jogos que estão saindo pra ela, eles estão sendo problemáticos recentemente. O Black Mythil Kong é problemático nos consoles. O Immortals of... acho que é o Avion, né? Ele também é problemático nos consoles. O Lords of the Fallen 2, ele é problemático. Então, a Real Engine 5, ela é problemática em muitos jogos. Ela não é uma Engine 100%. É um real, leva um nome, gráficos bonitos e tal. Mas, em muitos casos, sai com problemas de otimização, tá? Claro, tem exceções. Tipo, Hellblade 2, trabalho bom. Mas os caras são donos da Engine, né? E a gente está falando de Hellblade, que é um jogo de escopo muito menor do que um Elder Scrolls. Não tem comparação. Então, cara, a Real Engine também não é mil maravilhas, tá? E também tem esse ponto de você transportar um produto de desenvolvimento pra uma nova Engine. A essa altura do campeonato, que Elder Scrolls já deve estar há alguns anos já sendo feito, né? Porque já foi anunciado há muito tempo. A essa altura do campeonato, eu acho que é altamente inviável você trocar pro Real Engine. O jogo vai atrasar mais uns 5 anos, do jeito que é a Bethesda. Não vale a pena. Ah, inicia desde o zero a Engine. Mano, os caras estão há 20 anos, mais de 20 anos, trabalhando na Engine deles. É a mesma coisa que eu falo pra Engine da From Software. Os caras falam que a From Software tem que trocar de Engine. Eu não concordo com esse tipo de coisa. O próprio GTA tem sua própria Engine. Os caras melhoram a Engine deles pra comportar o jogo e fazem isso com maestria. Eles não precisam ir pra Unreal. A solução de todo jogo não é Unreal, meus amigos. Então, a Bethesda, cara, se ela fosse começar agora a produzir um jogo do zero com o Real Engine, você vai ter que pegar vários funcionários que estão trabalhando na Creation. Vocês vão ter que reeducar, não, né? Reensinar eles, treinar eles novamente nessa Engine. Que mesmo treinando, não é um negócio que do dia pra noite os caras vão ficar bons. Porque 20 anos de experiência versus meses treinando, óbvio que 20 anos de experiência vai prevalecer. Só pra você mudar pra uma Engine da Unreal. O que não faz muito sentido. Ah, Deus, qual é a solução pra Bethesda? Cara, a solução da Bethesda é ela polir a sua própria Engine. Melhorar a sua própria Engine. Atualiza a sua Engine. Você não precisa, né? Pô, você tem uma Engine que hoje em dia, ela tá defasada. O cara entra no Starfield, você entra numa área de 2 metros quadrados, que é um tamanho de, sei lá, um banheiro numa cidade, e você tem loading pra entrar naquilo. Isso é algo que a Engine precisa atualizar. Expressões faciais. Isso é algo que dá pra trabalhar dentro da Engine. É atualizando a Engine. Você não precisa mudar pra uma Engine totalmente nova pra você consertar esses principais pontos que foram os pontos de reclamação do Starfield. Dá sim se a Bethesda quiser colocar um esforço, que vai ser menos esforço do que trocar de Engine, né? Ela atualizar a sua Engine pra comportar de uma forma mais atualizada. Sem esses loads infinitos, etc. Que é um problema dessa Engine. Então, eu sou contra realmente a Bethesda ir pra uma Real Engine, por exemplo. Eu acho que isso só atrasaria mais as coisas, ficariam mais caros. Isso não vai se reverter, não é 100% certo se reverter em qualidade. Pode ser que fique pior ainda do que tava antes. Então, eu acho, eu não sou muito fã. Inclusive, eu sou meio fã da Engine da Bethesda, né? Desde lá da época do Morrowind, do Skyrim principalmente. Foi a época que eu fiquei mais familiarizado com a Engine. Porque ela é uma Engine meio única, a Engine da Bethesda. Porque, tanto que eu só gosto de jogar os jogos da Bethesda no PC, mano. Porque elas te dão liberdade de você fazer quase tudo dentro da Engine. É como se você fosse o desenvolvedor do jogo. E eu acho isso maravilhoso, cara. Você aperta um botão, você tem a linha de comando e você pode digitar o que você quiser. No Starfield, por exemplo, tinha um NPC que tinha uma roupa. E essa roupa, ela não estava disponível dentro do jogo pra pegar. Era uma roupa só pra aquele NPC. Mano, eu fui lá no menu do console da Engine. Cliquei na roupa, peguei o ID, adicionei a roupa. Adicionei a roupa pro meu inventário. Eu tinha a roupa com o meu ID. Eu consigo ter soluções extremamente poderosas. Claro que elas não são básicas, né? Você tem que entender um pouquinho ali dos comandos. Mas não é nada difícil, né? Que você tem uma ferramenta muito poderosa. Seja pra isso, seja pra resolver os bugs, cara. Pô, ficou travado em algum lugar? TCL no comando. Você vai atravessar a parede e você volta ao normal. Até pros bugs bizarro da Bethesda, a Engine é uma maravilha. Pena que ela não tá disponível nos consoles. Você ter os comandos de console. Eles não estão disponíveis no console. É só disponível no PC, tá? Mas eu acho muito legal essa liberdade que a Engine da Bethesda dá. Que é o fato de você poder ter os consoles de comando lá e você a qualquer momento digitar. Tem jogo que você tem acesso a esses comandos de console, mas geralmente você tem que instalar um modzinho, um arquivo por fora, que habilita porque ele não vem habilitado por padrão no jogo. O da Bethesda não. Qualquer jogo que você vai lá, aperta aspas simples no teclado, vai abrir um menu pra você digitar o que você quer fazer. Quer adicionar dinheiro? Quer adicionar itens? Itens infinitos? Quer colocar o seu personagem pra andar rápido? No Starfield isso me ajudou pra caramba. O jogo era muito lento pro personagem andar. Eu aumentei um pouquinho ali o multiplicador de velocidade do personagem pra ficar um pouco mais satisfatório pra eu chegar nos locais. Então, eu acho... Eu gosto da Engine da Bethesda. Eu tenho um certo carinho. Talvez nostalgia, mas eu acho ela poderosa. Então, eu adoraria ver a Bethesda atualizar essa Engine pra eliminar esses problemas que eles têm, que são esses problemas de expressões faciais, esses problemas de você entrar em qualquer beco e ter load. Eu acho inadmissível, por exemplo, a... Eu esqueci o nome da cidade lá do Starfield, que a cidade é uma cidade grande, grandinha, não é tão grande. E ainda assim ela é dividida em dois. Então, tem uma parte da cidade, a segunda parte você tem que entrar no negócio e vai ter load pra você ir pra próxima parte da cidade. Isso daí realmente não cabe hoje em dia. Mas são algo que com atualização é possível fazer. Então, eu acho que a Bethesda mudar pra Real Engine, seja começar um projeto novo no Real Engine, seja migrar, que é pior ainda, Eu acho que é algo que vai trazer problema pra ela, porque ela tem uma equipe, né? E deve ter uma equipe de funcionários muito experientes, de anos ali trabalhando, que, mano, pô, vai ter que reaprender tudo de novo. Isso é impactante. Você vai ter que demitir funcionários e contratar especialistas em um Real também. É um negócio que não é fácil, amigo. Não é simples, não, tá? Eu acho, do meu ponto de vista, repetindo, que é mais simples você atualizar os problemas da Engine do que você migrar pra uma nova Engine, que a empresa já tá há anos acostumada com ela. E o próprio exemplo que eu falei aqui é o GTA. O GTA não migrou pra nenhuma o Real Engine. Ele vai melhorando a sua Engine, vai adaptando a sua Engine pros jogos que vai vindo e vai criando coisas maravilhosas. Só falta a Bethesda ter vontade de fazer isso, né? E não ser preguiçosa e deixar o jogo, a End, rodando da mesma forma que ele roda desde o Morrowind, desde o Skyrim ali, que são jogos que já são velhos hoje em dia, né? Mas, basicamente, é isso daí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.